Salve pessoal, tudo bom? Esse aqui é o Davi. Olha o Davi, dá um salve ali ó pessoal. Tá muito sério Davi, tá com o coração muito acelerado. Vou te pôr no chão. Vai lá, vai lá, vai lá. Obrigado pela participação. Tá bom? Fica aqui perto do pai. Rapa, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Sobre coração acelerado, sobre pressa, sobre o que o capitalismo faz na sua vida. E eu fiquei refletindo muito hoje isso aí, tá ligado? É um negócio que me pegou muito. É claro que o assunto do momento são outros, mas a gente nesse canal aqui também sempre pensa no que é bom pra vocês que estão do outro lado, tá ligado? E de repente o que pode somar aí na sua vida. E eu fiquei pensando nessa questão do acelero, mano. Tá ligado? Qualquer trabalho que você esteja, ou qualquer função que você esteja executando, tem alguém pra te acelerar. Em qualquer família que você esteja, tem alguém pra te acelerar. E em qualquer amizade que você esteja no momento, ou uma amizade até muito antiga, tem sempre alguém pra te acelerar. Tá ligado? Eu já fui esse cara que acelerou os outros? Já fui. Há muito tempo atrás eu era esse cara. Mas eu vou falar pra vocês, todo mundo que trabalhou comigo sabe que eu nunca cheguei pra ninguém que estivesse trabalhando comigo e, por exemplo, o cara ali na frente do computador e falava, o que você está fazendo agora? Nesse exato momento, o que você está fazendo? Então todo mundo que trabalha comigo na ONU Interferência, na Onda Sul, aqui na editora, ou nos outros trabalhos, sabe que eu não sou um cara de acelerar ninguém nessa parte. Mas a gente vai abordar aqui, não só isso, não a parte profissional, tá ligado? Mas principalmente o desgaste que as pessoas estão aceitando viver nesse desgaste. Estão se desgastando muito mais e sem necessidade. Tudo tem um tempo, rapa. Eu vejo gente correndo desesperada pra realizar as coisas e muitas vezes essa corrida toda não chega em nada, porque no meio do caminho não tem a preciosidade, não tem a lapidação, não tem o carinho com aquilo que está fazendo. Então esse acelero do capitalismo que as pessoas estão pegando, de informação, WhatsApp, tá ligado? Você vai visitar uma pessoa, a pessoa fica, já chegou, já pegou o ônibus, já pegou o carro, para o carro aqui do lado, estaciona aqui do lado. Essa aflição desses tempos modernos, que desencadeia o quê? Aquele joelhinho balançando. Você tem alguém aí que tem esse joelhinho balançando? Você tem alguém que fica se comendo, se coçando o tempo todo? Você tem alguém que fica na mãozinha, ou fica mudando a aliança? Tem um amigo meu que muda a aliança, fica passando a aliança de uma mão para a outra. Ou rodando a aliança, né? Segundo os cariocas, a aliança é bamboleio de otário. Então o cara fica bamboleando a aliança, tá ligado? Qualquer tipo de aflição que o corpo mostre, esse tipo de aflição vem dessa ansiedade. Essa ansiedade que você fica falando, segunda-feira eu vou fazer tal coisa. Mas ainda é quarta-feira, mano. Segunda-feira tá na outra semana, né? O sistema te fez preencher uma agenda. Você se cobrou perante a família pra preencher uma agenda. Essa agenda quando não tá preenchida na escrita, na caneta, rapaz, na caneta, ela tá escrita na mente. E você o tempo todo escalando, né? Quem tem empresa, quem tem negócio, quem trabalha pra alguém tem que escalar, tem que fazer a coisa crescer também. Que é uma grande aposta do capitalismo, uma grande cobrança do capitalismo. É crescer, crescer, crescer. Eu tô aqui em Tapicirica da Serra. Vou dar um exemplo prático pra vocês. Veio a pandemia, fechou um monte de comércio. Mas tem gente construindo comércio pra alugar. Certo? Ah, é o crescimento, é a evolução, Ferrez. Eu sei que a evolução é o crescimento. Mas todo mundo na mesma fórmula. É construir galpão, construir primeiro e segundo andar, pra poder as pessoas se martirizarem nesses lugares, e tentar vender pra um público que não quer comprar mais nada, que não aguenta comprar, que tá num país destruído, à beira da falência, e não consegue comprar mais nada. Mas se tá escalando, se tá aumentando as coisas. O que eu posso fazer? A gente tá comentando aqui, até eu queria que vocês comentassem embaixo. Você já tentou se mudar? Você tá nesse processo de mudança? Pra não pegar um Alzheimer? Pra não pegar uma doença mais séria, crônica, mais pra frente? Pra não ter um ataque do coração? Porque é isso que vai acontecer, rapaz. Não tem mais limite. As pessoas tão correndo no máximo do máximo. Às vezes não é necessário. E muitas vezes não é necessário você mandar oito WhatsApp respondendo, se você tá chegando no lugar. Mas a pessoa te acelera o tempo todo pra poder você mostrar que você tá chegando. Eu tô fazendo esse vídeo aqui bem sincero pra vocês, porque eu abri mão disso aí. Já tem uns meses já, e essa pandemia serviu pra isso também, eu já tava um pouco nesse processo, mas eu abri mão, mano. Quem quiser correr comigo, andar comigo, participar da minha vida, sou melhor que ninguém, tô na mesma luta que todo mundo, tô tentando sobreviver também, tô fazendo minhas compras, tentando pagar minhas contas, certo? Mas eu não vou mais participar disso. Se eu tenho um amigo do outro lado que tá assistindo, que gosta de me acelerar, e já tá entendendo que eu não tô respondendo direto, ó o Davi acelerado aí, já tá entendendo que eu não tô respondendo toda hora, que eu tô demorando, que eu dou atenção. Dar atenção é uma coisa, rapaz. Você dá atenção a uma coisa, você ser serviçal das pessoas é outro, tá ligado? E as pessoas viraram escravas das amizades, escravas dos parentes, escravas dos parceiros comerciais, porque você tem que responder, porque geram a carência do outro lado. Então, entenda uma coisa, até o silêncio é a porra de uma resposta. Até quando você não responde naquele momento, também é uma resposta. A literatura é feita de intervalos, as histórias em quadrinhos, a arte, a arte sequencial, os quadros, são feitos de intervalos também. E você tem que dar intervalos na sua vida. Tá ligado? É um vídeo diferente? Porra, que vídeo louco da porra. É um vídeo diferente. Tá ligado? É um vídeo diferente, porque realmente, rapaz, qual o limite? Qual o limite? Onde você quer chegar? Se pergunta, seus sonhos estão sendo realizados, você, nessa loucura, a gente tinha uns e-mails que não podiam ficar sem resposta em nenhum segundo. Agora é tudo via internet. Nessa pandemia, as pessoas estão trabalhando 24 horas por dia. Ninguém respeita o horário de ninguém, não. Esse home office maldito, sabe pra que ele serviu, esse home office maldito? Pra poder, os patrões escravizar os funcionários de vez. Que o cara manda pro cara meia-noite a porra de uma mensagem. Será que ele não pode esperar até o outro dia e respeitar o horário do cara, velho? Você tem que mandar meia-noite uma mensagem em cobrança pro cara? Entendeu? Esses dias eu fiquei no WhatsApp respondendo um parceiro comercial, meia-noite e meia. Vocês acham que eu dormi saudável no outro dia? Vocês acham que eu consegui desligar aquela noite, eu consegui dormir tranquilo? Não consegue, mano. Então, independente da sua profissão, independente do seu corre, se você trabalha pra alguém, se você é funcionário, se você é patrão, eu queria deixar bem nítido pra você, você tem que fazer uma escolha a uma hora de vida. Você pode trabalhar em alguma coisa que você precisa trabalhar, de repente é um trabalho que você não gosta, mas não se deixe escravizar. Antigamente, a escravização era pelo Nextel. Eu trabalhei em empresas que era o Nextel o tempo todo na minha orelha. E eu trabalhei em empresa que eu vi um funcionário entregando o Nextel e falando, eu não quero mais isso. Eu tenho que te responder meia-noite, uma hora da manhã, eu tenho que te responder quando eu tô tomando banho, não dá. O Nextel chamou, já me dá um xilique. Então, rapa, independente de dinheiro, independente de posição social, é uma ideia que, de repente, outras pessoas não vão trocar a ideia com vocês. De desacelerar um pouco, mano. De você poder respirar, mano. E você chegar no lugar com antecedência e trocar uma ideia com a pessoa que tá lá. Eu tenho uns amigos meus que estão conversando comigo comercial que tá sendo prático. Essa maldita dessa frase sendo prático. Não, sendo prático, vamos aqui já... Sendo prático, vamos já falar... Eu odeio gente que faz isso, velho. E cada vez eu tô mais cortando essas pessoas. Como eu disse, não sou melhor que ninguém, também tenho meus defeitos. Sou um cara que eu fui muito tempo acelerado, mas as pessoas que estão trabalhando comigo hoje, elas estão tendo que respeitar o tempo, porque eu tô respeitando o tempo delas há muito tempo. E elas também estão tendo que respeitar o meu tempo. Sendo na Seropor, sendo na Comic Zone, sendo na Onda Sul, ou na ONG Interferência, sempre eu cheguei na ONG Interferência, sentei, tomei um café com a tia T, que faz a coisa na cozinha, conversei com o Miller, conversei com a tia Nisse, ficamos ali falando de... Vamos receber as crianças, é o horário das crianças entrar pra almoçar, vamos ali arrumar a mesa, pra depois se falar ah, teve uma captação, tem que pagar tal conta. Mas não. Sendo prático, a gente tem que resolver tudo agora. Nós estamos num outro processo que o cara pode ser o seu melhor amigo. Se ele tem um contrato vigente, ele quer enfiar tudo em você. Ele quer extorquir você comercialmente. E aí você fala, pô, mas você não é meu amigo? Pô, isso aqui é uma extorsão comercialmente. Você tá cobrando um valor aqui que não pode. Eu tô prestando um serviço pra você que eu não vou receber. E o cara fala, é o jogo. São os business. Tem palavra, gente, que as pessoas enfeiam as palavras, as pessoas apodrecem as palavras, as pessoas estragam as palavras. Eu tô numa busca tremenda de me tornar menos ruim. Tá ligado? Não é mais bom, não. Não existe ninguém bom. É menos ruim. E nesse menos ruim, eu quero preservar mais o tempo. Eu quero mais tempo pra poder responder as coisas. Eu quero mais tempo pra fazer bem feito. sabe? E a mídia social também é o tempo todo você tendo que postar, é o tempo todo você tendo que... Vocês perceberam que nesses 15 dias a gente ficou mesmo com menos vídeos, a gente mudou algumas coisas no canal. E aí o que aconteceu? Automaticamente o número de inscritos começaram a parar. O número de acesso começou a parar. O Instagram começou a parar também, porque a gente postava sempre no Instagram. Então, olha a loucura que é, mano. Tem amigo meu gravando pra canal duas vezes por dia. O cara tem que falar mal do governo, tem que falar mal do novo ministro que não entrou, do outro que é um invisível, tem que inventar assunto. Duas vezes por dia o cara tem que gravar um vídeo. Mas não é um vídeo que ele tá com vontade de gravar, veja bem. É um vídeo que o cara tem que gravar pra acelerar o canal pro número de inscritos se manterem acelerados e vigentes, tá ligado? Então, onde vai chegar isso, mano? Tá ligado? De verdade, onde vai chegar isso? A gente tá publicando aqui na Comic Zone, ó, os livros. Olha o tamanho desse livro, mano. Olha a grossura desses livros. Tá ligado? As histórias em quadrinhos que nós estamos publicando. Eu sempre falo livro, mas as histórias em quadrinhos. E tudo isso aqui exige uma preparação. Pô, pra fazer uma guarda dessa aqui, o Tiago tem que pensar qual arte que ele tem que usar. Olha que bonita essa guarda. Sabe? Ele tem que pensar qual arte que ele vai usar. Pra fazer um cartão desse aqui, que é um marca página, tem que pensar muito bem pra fazer, tem que saber diagramar, saber fazer a correção, né? Tem todo esse trabalho pra você poder fazer uma obra de arte, trazer uma obra de arte pros leitores de forma que seja uma coisa bonita. A gente lançou o Parapelos com a minha, aqui, ó, a lombada arredondada. Aí tem um marcadorzinho pra poder ficar diferente, um verniz, certo? Tudo isso é pensado, tudo isso. E aí você tem que parar o processo pra responder um cara que ele tem um problema dele. E aí nós vamos falar da urgência dele. Tudo isso aqui que eu falei agora é pra chegar na urgência. O que que é algo urgente? Algo urgente é o que você quiser. O que você quiser é urgente. Você fala, puta, eu não acho o Ferreza, eu vou ter que ir lá agora na casa dele que é urgente. O que você queria falar comigo? Só queria te ver. Tá com saudade de você. É uma urgência boa. Mas é uma urgência familiar? É uma urgência médica? Não é. Entendeu? Então, quantas vezes a gente vai encontrar com uma pessoa que é urgente, é urgente. Você chega lá, qual é a urgência? Não, é a minha carreira. Não, é a minha roupa que você ficou de mandar um boné. Não, é não sei o que. Gente, na moral, acho que muita gente aí não sabe, mas alguns de vocês sabem o que eu tô dizendo. É horrível, mano, você acordar com me dá, me dá, me dá, e você ir dormir com me dá, me dá, me dá. É horrível, mano. Vocês não têm noção como é isso. E eu não tô falando da questão da ONG. A ONG Interferência é o que menos as pessoas pedem coisas. Eu tenho lá quase 100 crianças. Você vê, com os pais e tudo, dá mais de 500 pessoas impactadas. Você põe os pais, os irmãos. Se você pôr a vez, tem família, tem quatro, cinco irmãos. Então, são mais duas, cesta básica, mais alimentação para os irmãos junto. Tudo isso junto, atendimento médico quando precisa, atendimento psicológico. E tudo isso não me dá o trabalho que alguns artistas me dão. O ego, a vaidade, a urgência desses artistas. Por isso que eu não toquei a gravadora a onda-su pra frente. Por isso que eu não fiz a onda-su pra frente. E por isso que acelo o povo tem a tendência a não ir tão pra frente assim. Entendeu? Porque as pessoas cobram de um jeito que parece que você tem que trabalhar só pra ela. Não existe o próximo. Não existe o novo autor, a nova autora que tá precisando da oportunidade. Existe só aquele cara, só aquela mina, só aquele ego, aquele umbigo. Então, aqui nós já estamos entrando em outra questão. Vamos voltar pra parte do tempo. É o começo do vídeo e é o que pra mim tem lógica. Tá? Se você tá nesse processo de acelero, de ansiedade, não adianta se entupir de remédio. Remédio não vai resolver o seu caso. É um problema mundial. Mas as pessoas não estão olhando pra dentro. Elas estão olhando o tempo todo pra fora. Elas não entenderam que é essa vida moderna dessa forma que vai degenerar, que vai estragar os órgãos, que vai quebrar a embalagem humana, que vai quebrar o seu corpo. Entendeu? Então é uma coisa que eu refleti muito pra falar aqui no canal. Eu acho muito importante se você tá nesse processo, pare, reflita, comece a escutar uns mantras aí pela internet. Tá usando a internet? Em vez de ver site só que te acelera, vai ver um mantra, escutar um mantra na internet. Tá na televisão? Vai puxar sua notícia ruim no YouTube? Coloca, puxa lá umas imagens de natureza em 4K. Tem lá em 4K, mano. Você vê a qualidade. Ó, água, rio. Pra quê? Pra você poder ficar um pouco com você, mano. O que que adiantou essa quarentena de 150 dias se você não olhou pra capa dentro? Se você não olhou pra capa dentro? Se você não organizou seus órgãos com seu olhar? Se você não se interiorizou de verdade pra poder sair disso, mais são. Independente do governo que a gente tá, rapa. Independente do partido político, nunca foi fácil. Tá mais difícil? Tá mais complicado? Tá. Tá mais cruel? Tá. Mas o fator ser humano, você, o atendimento que você tem com a sua mãe, com o seu pai, com o seu irmão, com a sua esposa, com o seu esposo, com o seu companheiro, sua companheira, isso depende de você, mano. Não depende do governo, mano. Ele vai fazer tudo pra atrapalhar mesmo. Ele vai fazer você ficar na fila da caixa pra se contaminar. Ele vai fazer você pegar ônibus lotado. Ele vai fazer o seu trabalho não dar o valor necessário que é o que você merece. Mas a solução também tá em você. Não adianta eu querer me mudar se todos à minha volta não quererem se mudar também. Não existe. Se eu não puder me comunicar mais calmo, eu também não vou receber uma comunicação mais calma deles. Entendeu? Hoje eu vejo amigos meus indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando dentro de um cômodo. Enquanto eu tô parado esperando ver o que o cara vai fazer, mano. O cara tá lá acelerado ao máximo. Nossa, mano, o que eu posso dizer pra esse cara que ele tá pregando um Alzheimer dentro do corpo dele? Ele tá trazendo uma doença pra ele que talvez não tenha cura, que talvez não tenha remédio, sabe? Ou que talvez o remédio seja caro e todo esse trabalho dele tá desgraçando ele. Então é um momento que a gente pode falar disso. E eu sei que vídeos longos aí no YouTube não tem tanto acesso. E eu sei que esse assunto de repente não pega tanta gente. Mas era um conteúdo que eu queria muito pôr num livro, pôr num texto. Não tenho tempo. Tenho que terminar os trabalhos já vigentes. Tenho que tocar a editora, tenho que tocar a loja que tem muitas vidas impactadas pela loja, a roupa que sai, que tem a costureira, que tem tal. Mas tudo isso eu tô tentando fazer com calma. Tô tentando me melhorar pra poder melhorar as pessoas em volta. Porque não adianta. A gente já perdeu essa corrida do capitalismo. A gente já perdeu essa corrida da nota 10. A gente já perdeu. Por mais que você queira ganhar dinheiro hoje, só passando por cima de muita gente pra você ter o sucesso que esses caras pregam. Não vem sucesso sem esmagamento de corpos. Não adianta, mano. Não adianta. Então, no processo, faça valer a pena. No processo, faça ser útil. Faça a sua caminhada ser bonita. O resultado que você vai colher lá na frente, não adianta tentar prever, marcar data. Faça a caminhada ser bonita. Entendeu? Dá tempo dessa caminhada ser mais tranquila. Como os livros do Herman Hesse sempre trouxeram. O cara toca uma música, para, nada não riu. Muita gente pergunta por que eu gosto muito de Herman Hesse. Por causa disso. O cara vai pegar uma jangada, vai passar, vai ver o rio, vai conversar com o rio. O rio conversa, conversa. As coisas têm ruídos, têm sons, têm odores. E tudo isso, junto, tira o seu rancor, tira a sua dor. Se você souber, estar no lugar certo e captar isso. Se você estiver num ponto de energia certo, para captar isso. captar a cura. A cura também está aí. Só que a gente não está tendo tempo de ver, a gente não está tendo tempo. A gente está trocando suor por migalhas, por ração. E nesse processo todo, a gente vai ficar doente. A gente está ficando doente. Está ficando de mal do mundo. Está reclamando das pessoas o tempo todo. O maior problema que nós temos hoje é não olhar para dentro. Pode ter certeza. O fator externo, ele sempre existiu. E o fator externo está pior. Como eu disse, está pior. E eles vão fazer de tudo para piorar. É o jogo. É o game. É os business. É assim que é. Quem não sabe jogar, vai ser esmagado no processo. Mas, tem essa saída. Tem a saída do autoconhecimento, de você poder parar para ler um bom livro, poder ver um bom programa de televisão, se conectar com pessoas que vão te trazer algo de bom. Não querem só te empurrar coisa para vender. Claro, a gente tem um produto para vender, os quadrinhos, mas você vê que a gente é honesto aqui no canal. A gente sempre fala, meu, se cuida. Se você não pode comprar agora, não compra. Precave a sua vida aí, pelo amor de Deus. Entendeu? Isso aqui nunca foi um canal de vendas. Isso é um canal que eu posso mostrar o que eu tenho para vender. Agora, tem canal de internet aí de milhões de views. O cara vende quadro com foto dele, o cara vende tudo que o cara puder vender e não tem vergonha de pedir. É pedir o tempo todo. O cara já abre o programa pedindo. Fecha o programa. É o business do cara. Tem o respeito? Respeito. Sou obrigado a comprar? Não. Eu acho que aquilo ali é feito para tapear as pessoas. O cara vende toalhinha dele, vende não sei o que dele. Então, quer dizer, não está vendendo um conceito, não está vendendo um trabalho que você vai ler na sua casa ou que você vai assistir. Entendeu? Está gastando seu tempo, você está assistindo 10 minutos de propaganda e ainda não entendeu. São 10 minutos de propaganda. São 5 minutos de simpatia para te empurrar a coisa só. Não está preocupado com nada com você, não. E nem ele tem essa noção porque também entrou no jogo. Entrou no game. Está acelerando. Está hypando. Para poder também ter conteúdo, para também ter acesso, para também não parar a máquina que está por trás dele. Vai sumir no mundo. Não vai ser um escritor, não vai ser... Tudo isso chegou e foi embora e Dostoiévski é Dostoiévski. Tudo isso chegou e foi embora e os mesmos autores consagrados são os mesmos autores consagrados. Os mesmos artistas plásticos fodas são os mesmos fodas. Certo? Mas todos eles tiveram um fator que é o tempo. Todos eles tiveram esse fator do tempo, Arrado. Se você pegar, você nunca viu o cara pintar uma obra ali. Não, eu pintei aqui um Rembrandt rapidão porque eu não tenho tempo. Eu pintei aqui um quadro rápido porque eu não estou tendo tempo então esse quadro no futuro vai valer 20 milhões de dólares. Grandes obras precisam de fôlego. Grandes obras precisam de tempo. E grandes corpos, grandes mentes precisam de tempo também. Você precisa se passar por essa fase, pela próxima fase que vai vir sem tentar se destruir. Nós não somos videogame não. Nós não somos pac-man. Estão te enganando, rapa. Nós não temos várias vidinhas esperando ali não pra dar reload lá pra começar de novo não. Nós não somos, mano. Infelizmente. É uma casca só. É uma embalagem humana só. E é o momento de cuidar dela. É irônico vindo de um cara gordo? Pode pôr nos comentários é irônico. Tá ligado? Mas eu sou um cara gordo que faço meu pilates, faço minha corrida, faço minha academia, tô tentando comer menos besteira. Tem um corpo gordo. Tem um corpo gordo. Não tem jeito. Eu sou um corpo inflamado. Um corpo doente também. Um corpo que já fez... Trabalhou muito pros outros. Que já foi muito desgastado pelos outros. Já fui muito acelerado. Trabalhei oito anos numa padaria sendo acelerado. Trabalhei seis anos numa metalúrgica sendo acelerado. Tudo isso defasou o corpo gordo também. Mas se eu posso agora recuperar um pouco, se eu posso agora pensar um pouco no que é melhor pra minha vida e pra próxima geração que eu tô trazendo, então eu vou tentar fazer o melhor. Melhorar a próxima geração. Não deu pra mudar o passado. O passado foi explorado demais também. Então, quem sabe eu consiga renovar um pouco o futuro. Esse é o papo de hoje aí com vocês. Espero que vocês tenham pego uma frase que seja desse papo, se for útil. Tá bom? Espero que na televisão tenha cada vez menos conteúdo desse jeito. Na internet também. Cada vez mais um papo sincero é mais difícil. A gente tá sempre querendo hypar, falar do momento e tal. Mas eu desejo pra vocês vida longa e próspera, como dizem os caras do Star Trek. Certo? Vida longa e próspera. Mas a gente tem que começar já. É urgente o tempo de se acalmar. Axé pra vocês. E aí E aí E aí E aí